Azeite e des conselho. Faça partes em frente. Vem! Vem! Vai vir para o pernelo, né? Ei, deus! Ate! Um. É em dupla com o deste pelote. Um. Sete. Sombre com o pão. Um. Um. E. Seis. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ao outro lugar. Então, vamos lá.